Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, a gente vai falar aqui, nesse vídeo, mais uma relação de encaminhados, mais vagas novas, com entrevistas para segunda-feira, entrevistas presenciais, para a próxima segunda-feira, dia 13 de março, e dar algumas informações. Talvez esse seja o último vídeo de relação de listas de encaminhados do dia de hoje. Já temos até gravados alguns outros, mas que serão divulgados amanhã. Preste atenção, porque esses nomes que eu falar, já receberam encaminhamento agora há pouco. Então vamos lá. Sílvia dos Santos Moreira, Rogério de Souza Costa Júnior, Tânia Cristina da Silva, Tamires dos Santos Lucas, Tatiane Ferreira Mendes Tavares, Marcos Aurélio Bolhões dos Santos, Tatiane Cristina da Costa Silva, Maria Aparecida Rodrigues Bezerra, Ricardo Macedo Bezerra, Suiane Carla Torres da Rocha, Fernando de Andrade Marques, Maria Eduarda Barcelos Gonçalves, Jefferson Fernando dos Santos Silva, Jaqueline da Conceição Ferreira, Jaqueline da Conceição Ferreira, Selma Cristina Eduardo, Adriana Martins, Robervânia da Silva de Souza, Cristiano Souza, Rodrigo de Castro Martins, Sidney Macedo Gonçalves Vitorino, Elizabeth Domingos, Alessandra Maria da Silva Balbino, Stephanie Mariano Soares Alves, Fabiana Henriquez Moraes, Tiago Valdeci da Silva Santiago, Natália Santos da Silva, Isabelle Vitória de Arruda Martins, Jefferson da Silva Rangel, Regiane de Oliveira Braga, Júlia Miguel da Silva, e são esses os candidatos encaminhados. Talvez essa seja a última lista de hoje, que já foram oito, né? Então, as outras serão para amanhã. Agora vamos em alguns avisos importantes e vagas. Aviso importante. Pessoal que recebeu o encaminhamento, caso não queira essa oportunidade, não tem problema nenhum. É só avisar no próprio encaminhamento. Não precisa mandar mensagem lá para o message. Só avisar no próprio encaminhamento, ok? Aviso dois. Você que foi encaminhado para uma entrevista presencial e não está com o dinheiro todo, né? Para que você consiga pagar o seu transporte da sua casa lá para a entrevista e voltar para a sua casa, você entra em contato conosco. Se você também não está com dinheiro nenhum para a passagem, você também entra em contato conosco, né? No horário comercial, né? Para ver o que é possível nós ajudarmos. A gente tem conseguido ajudar algumas pessoas. Infelizmente não são todas, mas a gente tem conseguido ajudar algumas pessoas, tá bom? Bom, é... Vagas. Vagas novas. Vagas novas, nós vamos falar... Deixa eu só abrir aqui. Espera aí que saiu da tela. Só um instante. Espera aí, pessoal. O vídeo mesmo gravado, a gente comete os erros como se estivesse ao vivo, né? Então, só ter um pouquinho de paciência. Espera aí. Está aqui. Então, vamos lá. Vagas novas. Ajudante de caminhão para uma transportadora, localizada no bairro da Pavuna, são oito vagas. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo. Não precisa de experiência. O salário oferecido é de R$ 1.399,00, mais benefícios. Operador de caixa para uma rede de varejo, no Shopping Nova América. São três vagas oferecidas. A escolaridade é o ensino médio completo. Precisa de experiência de caixa. Salário oferecido de R$ 1.419,00, mais benefícios. Repositor para um mercado em Irajá, Zona Norte do Rio. Quatro vagas oferecidas. É repositor de mercearia e de hortifruti. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo. Não precisa de experiência. Salário de R$ 1.382,00, mais benefícios. Auxiliar de serviços gerais em um condomínio residencial no bairro de Bangu. É uma vaga. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo. Não precisa de experiência. Salário de R$ 1.411,00, mais benefícios. Então, essas são as vagas desse vídeo. Tá bom? Pessoal, essas são as informações que nós estamos passando para você nesse vídeo. Para você fazer a sua inscrição, você já sabe, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta é qual o código da ação. O código dessa ação é 1749. Código 1749. Então, você vai colocar lá 1749 e vai nos enviar o seu cadastro com muita atenção depois de você preencher, né? Nós vamos verificar e hoje, até 10 horas da noite, a gente vai estar enviando os encaminhamentos aos candidatos que estejam no perfil e dando a quantidade de vagas oferecidas. Ok? Até a próxima. Que Deus abençoe.